Olá, boa tarde, eu sou a Catiúcia Souto Maior e este é o AgroTarde ao vivo aqui no AgroMais, o canal dedicado à agroinformação do grupo Bandeirantes de Comunicação. Hoje é sexta-feira, dia 2 de outubro, são 3 horas e 10 minutos. A balança comercial brasileira registra superávit de 6 bilhões e 100 milhões de dólares em setembro. Peços do suíno vivo e da carne atingem recorde no nono mês do ano. Calor extremo prejudica a produção leiteira em algumas regiões do país. O Senado aprova em votação simbólica e por unanimidade, projeto de lei para incluir a avaliação agrícola nos planos de governo para combater incêndios florestais. A balança comercial brasileira registrou superávit de 6 bilhões e 100 milhões de dólares em setembro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.